Tá né, rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Hello! Trabalhador brasileiro com a hora cedo. True. Ninguém. Eu fiquei sentindo uma. Ninguém mesmo. Mano, eu falei em ninguém. Juqueira. Vocês sabiam a Ásia é usada no competitivo por causa do e dela, né? Eu sou o Hater Jeska. Caímos mid, rapaziada. Jogar de quê, cara? Primeiro do dia. Zedão. Baneiro. Cara, vou de ass. Primeiro do dia. Provavelmente deve ser Lúcia mid. Caçadinho mid? Como é que tá caçadinho, rapaziada? Tem muito tempo que eu não vejo um, bro. E qual foi, qual foi, qual foi? Eu vou deixar o nome do... Ah, é o Gru, é o Gru, é o Gru. What? O meu quê? What? O meu primeiro quê? Errou. Errou. Não, alguém deu um replay nisso. Como que o primeiro quê? Errou, moleque. Blitão tentando dar predict no cara também. Nossa senhora, que show de horrores do caralho. Olha lá. Esse W dele machuca, rapaziada. Sergi malando-se a chama com suas rimas de ti, ó, peraí. Fudeu. Esculache. Esculache. Ai, cara. Primeira do dia já vai ser assim, rapaziadinha. Então já é, então já é. Vem! Dá pra dar vai safado agora, hein? Ele não tem TP, chat? Vai mamar, hein? Ah, cara. Não deixa ele pegar essa wave, meu cria. Não deixa ele pegar essa wave, meu cria. Aqueles que aprenderam alto, meu. E aqueles com que aprendi. Oh, mamama, mamama. Eu... Tem um Recarim aqui. Recarim não tava aqui. Que moleque abusado do caralho, Bruny. Ai, caralho, Bruny. É foda. Ah! Errei. Ah, de o que? Ele é seu fucking c**, baby! Faleceu. oh pera ela cancelou meu deus meu deus o na ele vai vir ele vai vir ele vai vir ele vai eu achei bagulho salvo juqueira pnj ai eu tenho life shield mano essas trocas daí são muito bem vindas brady meu deus eu não queria eu não queria dar aquele ataque gente eu fiquei meio que só apertando o r confiando no flash e do blitz esse cara é muito bom de blitz cara mas o fato de ser muito bom é que ele sempre dá predict ai se o cara anda igual um bote ele erra acima eu recupero vira eu recupero vira eu também recupero e qual foi o eu cari e qual foi meu vintão vintão seu filha da putz para que ele tem ignite ele tem ignite chat ele tem ignite ele tem ignite se foda moleque ae escaralhado se tu no flash tu fica fudido cara eu tenho 40 de farm na frente caçadinho brady só que ele tem 3 kills eu tenho 40 brady eu quero dj ross caralho por favor eu já tirei o dinheiro de sequestros caro 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 Matar todos, menos o Juninho Juninho, Juninho, Juninho Juninho Que isso, estão daivando o dragão Estão daivando o dragão Oh Que isso, riso é tu Oh, sai, sai, sai Eu tenho um arco escudo, tenho um arco escudo Estou com mais um Parei de estancar Ah, cara, me reporta nessa porra Que que é isso Oh, oh Olha lá, chat Oh, cara, bobão Deixa ele dar o E Oh, bobãozão Oh, bobãozão Oh, aí, fudeu Eu achei que eles vão parar não, mano Mas tá safe Nossa, fiquei no range Nossa, a pop é muito bro, cara Cara, a pop é muito broken Vai tomar no... Oh, louco, eu ganhei o speed também Ele vai dar predict Eu tô tiltado Eu tô tiltado Cara Eu tô jogando isso aqui como se fosse uma custom, gente Eu não vou mentir, tá ligado? Eu sei que é ranked Mas... Mas não muda muita coisa, não Ah... É, muda um pouquinho, sim Opa Meu Deus, cara Meu Deus do céu, mano Esse boneco é completamente desbalanceado, velho Mata essa porra Boa Tem que matar o Rick, cara Procura aqui, procura aqui Aqui Vai, menor Levanta Levanta Nossa, nem fudendo Nossa, nem fudendo Nossa, nem fudendo, velho Só tanca lá o varão Caralho, caralho Esse blitz é muito bom Para de brincar, porra Para de brincar, porra Então, papizinha Então, tia Não, não Pode vir, pode vir Me fala que isso aí é balanceado Fala pra mim que é balanceado Fala Fala pra mim que isso aí é balanceado Cara, eu vou levar a bot Que de graça, mano Ou não, né Não Não, tia Aí você tá abusando demais 517 A gente não vai acertar porra nenhuma nela, mano Aê Vou fechar uma GAzinha aqui, meu parceiro Uh Boa escolha, caçadinha Boa escolha de caminho, hein, meu parceiro Mandou bem Eu dou dano Na real Deixa eu testar uma coisa É isso É isso Puxou 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma